Nesta dica técnica vamos aprender como realizar o orçamento de paisagismo diretamente no Calculandscape, nosso programa de relatório de orçamentos. Após concluirmos um projeto de paisagismo no visual plano, salvamos em determinada pasta o arquivo de orçamento, e assim podemos abri-lo diretamente no Calculandscape. Quando abrimos, podemos observar os registros relacionados às características de cada item, além do quantitativo. Perceba que aqui estão todos os dados que foram colocados no projeto oriundo do visual plano. Aqui no canto inferior direito temos o custo total do orçamento. Ao realizar o clique duplo no item escolhido, o sistema abre uma nova tela, com as informações destacadas, inclusive com a imagem. Aqui estão vários dados. E na tela, ou melhor, no ícone início e seguida propriedades, determinamos o título do projeto. Aqui como se trata de uma dica técnica, um título fictício, orçamento e paisagismo. Aqui coloca o nome do cliente. O autor, que provavelmente será o seu nome ou da empresa. Aqui eu coloquei o instrutor, se tratar de uma dica técnica. E também temos o BDI, que é o benefício de despesas indiretas. Voltando aqui em propriedades, perceba que tem um botão mais. Nele, a gente preenche as informações do cliente. Nome, CPF, RG, nome da empresa, tudo que for mais pertinente ao seu projeto e o orçamento. Em seguida, salvamos. Aqui como eu não coloquei nenhum preenchimento, por ser um exemplo, eu clico em não. Se tivesse clicado em sim, estaríamos na mesma tela. E aqui a gente observa que logo abaixo dos itens, nós temos uma composição, onde verificamos os itens cadastrados. Quando existem, aparecem os códigos, composições, quantidade e métricas. Esta foi uma dica de hoje. Continue nos acompanhando em Aue Paisagismo e Aue Irrigação.